O Val de Xícharos, no Seixal, é mais conhecido como o bairro da Jamaica, quase sempre pelos piores motivos. Mas esta semana há boas notícias com o fim do processo de relojamento da urbanização, que foi abandonada pelo construtor nos anos 80 e que foi sendo ocupada. Muito contente, finalmente, que foram quatro meses de tortura, de sofrimento, porque estávamos todos preparados que é para sairmos. De repente houve um embargo no prédio, já não conseguimos sair e esses quatro meses foi muito difícil para a gente. E agora chegou finalmente o dia para nós sairmos e estou muito satisfeita. Estou muito contente, não tenho palavras para expressar. Pelo que a Câmara tem feito por nós é demasiado, incansável. É muito importante para o Conselho do Seixal. Este era um problema social que se arrastava há alguns anos. Felizmente a Câmara Municipal do Seixal conseguiu encontrar soluções e conseguimos hoje determinar o relojamento destas famílias que vão ter uma casa digna, cumprindo assim o direito constitucional à habitação que todos nós temos. Fica a faltar o lote 6, que também iremos rapidamente, assim que estiver resolvido, no lote 6 que, eu saiba, está lá de momento uma família. Ao todo, desde 2018, cerca de 800 pessoas, num total de 244 famílias, têm a nova morada no mesmo concelho, pagando rendas que podem ir até o limite de 400 euros conforme os seus rendimentos. Agora do velho e degradado de Jamaica, resta só promulir um edifício. A casa eu ainda não conheço, né? Vou conhecê-la hoje. E é evidente que pronto, depois de chegar lá que eu posso ter que avaliar. Mas pronto, espero que seja melhor do que aqui. Eu sou muito feliz, graças a Deus. Chegou o momento, depois de a malta ter preparado o que é para poder ter que sair e ter que passar os últimos quatro meses nas situações que acabamos por ficar. Eu, pelo menos, e muita gente, acabou por ter que estar dormindo no chão, sem cama, porque já tínhamos o que é as coisas, o que é ter que preparada. E havia pessoas que nem sequer janelas já não tinham em casa, porque já tinham que ter que retiradas no dia anterior, antes que estávamos preparados, o que é para sair. E pronto, foram as situações um bocado complicadas. E pronto, foram as situações um bocado.